Ah Sabe qual foi o ruim dele? O que? Porque eu achei muito difícil encaixar ele com o filme e com o Batman, tá ligado aquele Coringa lá? Acho que ninguém pretende fazer isso não Eu também não, eu também acho que não Acabem aqui uns emojis no jogo Boa Por que tu lá? Lá pra mim, lá pra mim Ah Oh porra, peraí Aqui ó Ei meu filho Pronto aqui, tem outra, é pronto Tem mais aqui Ó o bebê já tomando um chá, meu Deus O que? Por que tá tomando um cházinho velho? Boa já sabe né, libera mapa É ali Tá muito boa, tá com pressa? Não Não Ó tem que me agradecer a motorista Me agradecer a motorista Obrigado É, é beto Bebe, bebe, bebe Olha o motorista, nóis Que apareceu um oito, ai meu nível Pode cair meu gostoso Vamos cair em cima da montanha Deve ter alguma coisa em cima da montanha Estão com a coroa coroada Se a gente ganhar seguida aqui, ganha um monte de ponto, hein Toda coroa deve ter alguma coisa, não é possível Toda coroa não tem... Opa tem dois baús Três baús Três baús Vai vir aquilo na colina? Tem um... Como é que a gente sabe que os caras é bot? Ah, olha pelo nome, hein Dependendo do nome Não, movimentação, sobrenome É Ele fica um... Bom Meio similar, né É Aí se eu não montei, é um naipe, hein Eu já entendo em direção diferente Gostei de pegar uma aqui A gente tá se acostando Opa 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 Meu amigo Tudo bem, tô indo pra aí, pra liberar o mapa aí Dois minutos dá tempo, né Que que pode dar de errado Não, mentira É uma motinha Se eu vou pegar, já peguei já Já tô... Olha isso Ah, para Você chega na mina e chama pra dar nessa moto Eu até duvido ela negar, galera Tu neguei, neguei Eu não liguei Troncho Será que tem algum lugar que eu falo para o Pai Noel? Eu vou vir para cá para liberar uma raia do mapa Eu vou liberar uma raia do mapa Tempo Libera e vai ao mapa Liberai O povo está avançado dos sete, caraca Dos sete anões É contra o Tom Bombadil É o Bale É o Bale não dá não que ele morreu Está dando spoiler Spoiler do Senhor dos Anéis Vamos saber aqui Eita O cara me deu um item Só porque eu conversei com ele Que gente boa E ai meu querido A gente está muito longe da safe Vamos lá Suba na moto Venha O cara é coisa Entra Proteja Soldier Mano você está sendo caçado Soldier Entra aqui no carro Esse aqui é o que? Vai, vai, vai Não Adeus Acho que eu vi o barulho de cara Mas vambora Aqui dá bom até de velocidade se eu acelerar muito Aqui é Tem uma skin né Tá bem mano? Caramba Não, ui me engazei Caraca Uma coisa maior você não engaze né Pequena Não Vei Pior vez que eu me engazei eu achei que eu fosse porra Olha o cara ali, cara ali Ele está de cima do cara Não dá uma frente Pega ele Pega ele Boa tem mais um cara atrás deles Tem um cara por aqui Aqui fica atrás Morreu já Léo Está treinando Kim Ah ele estava caído Eu estava Sabava com o jogo dele Tem mais um aqui Em cima da montanha Acabei de ver Ele Léo Léo Acendeu total de zero tiro no cara Léo Me ajuda, me ajuda, me ajuda Chega o cara na lanche Meu irmão Eu estou ferrado no meio de 30 Léo Mata ai Vou entrar na água para não matar Tem mais um lá em cima tá Morri Tu morreu também foi? Lá De cima eu matei o debaixo Ele deveria ter ido não Vai ter ido corrido Só matar um e corrido Ele estava no meio Ele estava na moto Ele estava na moto Ele estava na moto Ele estava no meio de uma moto Mas também foi por causa do Drax Eu culpo os Drax Eu culpo os Drax Eu culpo o Thanos Eu culpo o Thanos Que não jogou com a gente E ai meu querido vai entrar hoje? Alô E ai Léo E ai Léo E ai Léo Oi Vai entrar não? Consegue dar join aqui? Deu Boa Ai Ai ele ai Vocês ganharam outra? E ai Ganharam uma Só que a gente precisa tirar a coroa Tá É o que? A gente tirou a coroa Porque ai né Ah Vamos lá galera Mano eu fico vendo aqui Aqueles vídeos no Instagram Tirando espinha Tirando espinha Tirando espinha Espinha Tô vendo aqui o cara tirando uma sujeira horrível do ouvido Que coisa boa É massa velho Queria muito trabalhar com isso É massa velho Queria muito trabalhar com isso Cara ele atoramento Não tem intenção de pegar nada Mas só porque Vamos aonde? Eita ali Ali no rush Tá pingado ali Porque é uma estratégia boa É pra todo mundo cair ali ou é pra cair ao redor né? Não A intenção é você ficar aí junto né? Mas ele consegue né? Lá vem o Curicu outra piada meu Deus Deu até raiva já Ah Um cara Os caras tão mandando Dá multe, dá multe Que é isso galera? Deixa eu minei contar a piada dele Nossa Tem nada no seu mundo Porém em Portugal tem humorista muito engraçado ou tipo Não Calma Tô perguntando pra ele Porque no ponto de vista dele Caiu um cara do lado de tudo né Drax Que susto da peste Imagina um índio da Luciana de Portugal Eu já vi um vídeo da mesma vez E eu não Sabe Tem tubarão na água livre Vivo É Dá pra Pilotar Pilotar os tubarão Dá Dá pra pilotar os tubarão Lembra como é que ela veio e matou o cara que tá me subindo Ah é verdade Eita Calma Já achei nosso carro Dá pra nadar nisso? Ih meu irmão tem que ir mal pouquinho pro lado aqui Dá Eita Eita Cadê Léo? Caiu onde? Caiu o Draco Onde caiu? Onde caiu? É Pra cair ao redor nele Tem cara aqui na frente É Leandro É não Tem um tubarão Aquele tubarão lá acho que tá ali Tem um ali Draco Sai do carro Tem uma sniper também Tá vendo ali? O que? O cara? O gomelo O gomelo O gomelo Mas e aí? É Leandro ou é Leonardo? É Leonardo É Leonardo Olha aí ó É Que dó né velho Esse é cara na água velho? Ou é tubarão na água? O que? É cara na água ali ó Tô vendo a galera treitando ali Derrubei dois já Matou aquele cara? Matei outro Aí matei Boa, boa Tem que tá pegando Mano tem um tubarão ali visse Tem um tubarão ataca Dá pra matar ele? Como é que faz montar nele? Aqui ó Meu Deus ele foi Tem que tá o Alton Quer pegar ele aqui? Ai que susto velho Aaaaaah Pega ele A dropear Eita só não fica na água que ele ataca Vai pesca ele Tem que tacar em cima dele É o perno Eu peguei Aí ó Sai de perto velho Sai de perto doido Tô aqui no uber Tô no uber Mas você tá aqui não Dá pra derrubar essa árvore aqui Cuida a cabeça Tá morrendo o bichinho aqui Aí ó Que isso cara ficou ator aqui Ele voltou pra a galera Salve o zano aí Aproveitar pra comer chocolate Que amanhã eu vou poder de novo Ó Marcos Por que? Eita Tô usando essa aí O voo tá... Tá atuando o The Witch Ah é? Tá atuando o The Witch A gula do Jared É a bunda do Henrique É Meu irmão Eu tenho um Não é... é muito difícil É muito difícil Tem cara aí Tem gente por aqui Já tô vendo um cara daqui ó Tá lá... lá dentro Tô com muita arma boa não Mas dá pra ir Pra ele de natal Pra ele de natal Calma, calma Ela recuou aqui Tem gente por aí não recuando Tem pra ele natal aqui Uma Alpi dourada Oh, louco Tô morrendo não Tô matando Dax, tem suco aqui dentro da caixa, tá? Tem o que? Suquinho pra curar Eu tô... Ah tá Esse O que tá indo aí não? Deixa o cara... Salsa Verde 50 Esse é jogador de verdade Player de verdade Parecia um bot Olha... Ele tá ganha Tem bot tem... Nick em inglês Eita meu Deus Tem um cara aqui Meu Deus Tem mais um aqui não? Tem um... Cadê esse cara? Tinha outro com ele É... Tinha o outro com ele Tu ach... Tô atrás da aula Tá atrás da aula Tá atrás da aula Tinho 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 Ah tá lá um Tá lá, tá lá, tá lá Aí ó... Tá pingando Tem... Tem mais um aqui Cadê esse cara? Tu não tá ouvindo o cara ainda aqui Eu tô Ah eu vou achar ele Tô ouvindo nada véi ouvindo é nada. Aqui, achei ele. Aqui na madeira, na madeira. Tô indo aí. Esse aqui não é tu não. Não, ele, ele tá aqui ó. Achei ele. Tá brilhando quanto cara? Ah, sabia? Achei ele por samba. Matei. Boa. Tem mais um aqui, tem mais aqui. Ei, tem gente pra caramba aí, JV. Vazar. Tô indo aí. Dois. Tá todo mundo aí? Aparentemente. Que susto de batalha do Drax. Opa, ele tá de tubarão. Opa, tira atrás. Foi tu? Costa. Foi tu que deu tiro aqui? Eu não. Então foi de cara de Costa. Se não der o tiro foi o cara da Costa, gente. Tem um aqui ó. Meu amigo. Tu vai pegar fogo aí. Tô ligado. Alê, alê. Alê, passou, passou pra ele esquerdo, passou atrás da madeira, atrás da madeira aqui. 21. Eita, fugindo. Alê, alê. Boa, pegaram. Deve que imagina atrás da gente. Fechou. Ilão. E aí, Ilão? Acho que não, que ele morreu direto. Não, mas pode ter outros caras. Tem alguém ali? Não, não. É a folha caindo mesmo. Ah, pega a folha, pega a bala aí. Não, peguei. A folha caindo, cara. Olha o reflexo, sabe como é que tá, tá ligado? A folha caindo, Roque Lee. Ó galera, vamos sair, vamos pra cá. Vamos pra safe. Passo um antidope. Passo aí, Flão! Ta safe, Flão! Ta longe! Olha a onda, Viní. Tá vendo? Vai pegar em tudo isso. Dá pra botar isso aqui de barco, calma aí. Dá mesmo? Não dá, tem que subir aqui em cima agora. A safe, a safe, a safe safe. Eita, calma. Vamos procurar um veículo. Vamos morrer essa casa aqui, velho. Tem alguma coisa aqui. Depois daquela play do Cork antiga, você é permitido me trollar em qualquer jogo. Verdade. Não, caso todo vaculhado. Vamos embora, vamos embora. Foi a única vez na minha vida que eu fiz o JV ficar com raiva de mim. De verdade. Na verdade, tem outros momentos aí, mas tipo, a gente revelou. Aí eu fiquei vício. Mas na hora tu ficou calado, bicho. Mas era moleque, você podia dar risada. É, tu ficou borrgadão. É, eu daria muito risada. E eu morrer de risada. É, velho. Pou combustível. Pou combustível pra mim é... Bora, meu amigo. Pra atropelar. Aí. Ali, ó. Tem um pô de combustível ali. Pode baixar esse lá. Só não bate no negócio. Vale pra bater. Tá. Basta esse aí e bota dez. Deve vai ter que ir. Meu Deus do céu. Eu tava dando ré, eu tava dando ré, eu juro, eu juro. Tava dando ré. Ô, aquele carrinho de papai noel ali, dá quanto? Dá pra quantas pessoas aquele carrinho ali? Dois, né? Dois só. Ó, lá tá sendo caçado aí. Enche o tank, encheu? Vambora, vambora. É, encheu, encheu. Primeiro outro cara aqui até agora. E aí, meu? Mochento. Dois leo na mala. Dois malas na leo. É, ok. Segura as ponta, tá de boa, pô. Eu plantava pros Vingadores daquela banda. Ó, tem um cara lá na frente. Pare com isso. Tô quieto. Tô quieto. Ah! Por que eu tô sentindo um cheiro de merda, hein? Ué, alguém cagou aí. No estúdio. Tá guardão, velho. A não sei que bem esse. Não, o estúdio tá dormindo? Esse carro tem nitro, velho. Dá uma raiva. Tem um cara aqui, cuidado. Tinha. Ali, ó. Tu que? Essa arma tem mira laser, velho. Tem mais um aqui. Ali. Não, é um passarinho. É um passo. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tem um baú ali dentro. Ó, tem um cara aqui, ó. Um baú azul! Que é o peça? Eu sei, velho. Deixa eu olhar no baú azul, velho. Pelo amor de Deus. Eu sei que tem um cara aqui. Tem atrás também, tem atrás, tem atrás. Ai, tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Ai, tô pegando fogo. Descer da balinha, descer da balinha. Descer da balinha, descer da balinha. Tem atrás e na frente. Vai. Meu irmão. Ó, e acabaram com o meu escudo aqui. Vamos sair daqui, vai. Vamos lá. Cuidado as costas. Cuidado as costas. Eu tô embaixo dele, velho. Ele tá sem vida. Quase morto. Tô quase morto. Meu, tem um cara aí. Ah, não. Tem um time aqui, velho. Oi. Tem um time aqui. Ai, meu Deus. Vamos morrer. Uuuuh. Ai, meu Deus. Ai. Meu. Aqui, Drax. Calma. Tá cheio de gente morta aqui. E aí, carinha. Misericórdia. Drax, onde eu tô? Tem um cara aqui morto, velho. Calma aí. Acaba o jogo dele. Tem um cara ali, Drax. Se quiser matar um jogo ali também, ó. Oi. Calma. Boa, Draxera. Bora, Tânio. Salve o universo, velho. Por que é que ele tem a luva dourada ali? É do Homem-Aranha. E faz o quê? Tu pode soltar tu aí. Meu Deus, stop. Pega aí. Eu tenho que pegar o negócio lá. O cara tá em cima da gente. Ai, tô sem munição. É o Neymar. Sai, Neymar. É o Neymar? Meu Deus. Morre. Aí. Matou o Neymar. O Brasil. Sem... Sem copo do mundo. Perdemos a copo do mundo. Ai. Eita. Morre. Oxe. Já tá vivo. Meu amigo. Ah, tomando o meu suquinho, pô. Tomando o suco e eu morri. Ei, meu. Tem que salvar o Leon. Tem pouco tempo. Vai rápido aqui. Vai, vai. Eu vou lá pegar. Tu vai lá pegar? Certeza? Que que é meu? Pega o que quiser aí no show. Não, pega. Só que a save tá acabando, né? Ah. Só o Valeu rápido. É. Leandro, tô pra enviar, tá? Você pode saber. Aham. Drax não pegou item nenhum. Nem cura, velho. Tu tá indo só o Valeu? Eu tenho... Eu tenho 3 kit médicos. Tem, mas beleza, né? Beleza. Eu volto com nada, né, velho? Que igual a miga. Tu volto com uma pistola. É a volta, tá leandro? Lançador de bola de neve, não. Moço, só tem arma boa aqui. SMG Ferrão. Nossa senhora. Só as armas boas aqui que eu tenho aqui, vem. Tu vai nascer voando, eu acho. Tu otorgou o carro? Uhum. Já, já revei. Já revei o Leon? Já. Caralho, eu peguei o cara. Peguei o cara. Peguei o cara. Peguei o cara lá na... Tomei. Ai, eu confio. Matei. Quem caiu? Tem um lá longeão. Drax, Drax. Eu vou tomar, eu vou tomar. Constrói. Ai. Ai, ai. Parado. Não, não, não. Tô vendo não, tô vendo não. Não, ele tá muito longe. Meu Deus. Pra save, pra save. Pra save, pra save. Tu pode me pegar, tu pode me pegar. Como é que pega? Como é que pega? Ah, enfim. Rápido. Léo, tamo pegando, Léo. Tamo pegando. Tamo me pegando também. Vem, revive. Não, ele tá na serpenda não. Ah, vai, vai. Ah, vai. Vê se tem um cara aqui do lado. Ah, tá. Meu Deus. Que é nosso filho. Que lugar ruim do caramba. Vem, vem, vem. Botei um negócio de voar. Ah, tem. Pulei. Meu amigo, que jogo é esse? Ah, eu vou. Ah! Ah! Eu tenho. Ah, ele tem cara do lado. Cai. Tá ligando o Thanos. Vem pra Kalel. Tem um porc aqui. Não, tem porc não. Eu tô sem escuro, véi. É o amigo, reviva logo. Eles tão vindo, eles tão vindo. Eles tão vindo. Eu vi na frente. Eu não consegui atirar, era muita barra no meu olho. Era eu, Trilho e meu boné tá se mexendo, véi. Tem um quarto. Vai ficar um quarto. Que lugar ruim que tava aqui? Que lugar ruim. JV, você poderia jogar Cogana. KS, KS. KS, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.